Fala galera do canal Aquarelo por Amor, mais um vídeo aí para o nosso canal, hoje um vídeo um pouco diferente, vocês vão ver que eu não fiquei mostrando apenas meu aquário aqui, mas eu estive indo para a casa onde meus socos moram, que é uma chácara em São José dos Pinhais, e eu mostrei um dia de descanso aí, vai ser um vídeo bem familiar assim mesmo, algo que é comum eu praticar nos finais de semana, de descanso, beleza? Então é isso aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, e roda a vida! Então galera, conforme eu falei aí na abertura, vou estar mostrando agora para vocês aqui onde eu passo a maior parte dos meus finais de semana, né? Geralmente domingo, relaxando, pescando um pouquinho, descansando mesmo, essa aqui é a chácara onde meu sogro mora, vocês podem ver, é um lugar bem amplo, bem legal, e vou estar falando um pouquinho aqui dos tanques que tem aqui. Então pessoal, esse tanque aqui é o tanque menor, ele possui três espécies aqui de peixes, que são tilápias, carpas, carpo capim, né? E tem uma espécie de lambari, que eu não sei exatamente que lambari que é, mas é um lambari meio achatado assim, com a barriga bem longa, sabe? Depois vou tentar pescar para ver aqui se vocês conhecem. Então, dá para gastar um tempo aí bem gostoso aqui nesse tanque. Foram soltas aqui, em média, 500 carpas capim e 450 tilápias. Quando teve época de inverno, de hada aqui, muitas tilápias morreram, mas ainda tem alguma coisa. Essas árvores caíram aqui, meu sogro optou por deixar, porque fez um ambiente mais natural aqui para os peixes. Tanto que, não sei se vão conseguir ver, mas está cheio de alevino. Está cheio de alevino aqui, de tilápia. Beleza? E esse aqui, ó, esse é o tanque maior, onde tem os peixes maiores também. Aqui tem desde carpa capim, tem aquelas carpas laranjas também. Tem bastante pacu aqui. Ultimamente está meio ruim de pescar os pacus, eu não sei se é devido a água mais fria, algo do tipo, mas está mais complicado. Aqui também tinha piau, tem bastante traíra. É um lugar assim que dá para relaxar bastante. Muito bacana, né, pessoal? Aqui tem alguns animais diferentes também. Volta e meia você vê esquilo, você vê lagarto. Meu sogro, Volta e meia, acha umas cobras aqui também. Mas é isso aí. É isso aí. Então, pessoal, primeiro lambarizinho aqui no molinete. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó, que bonitinho. Vamos lá. Soltar agora, né? Que ele é muito perto. Mais um lambarizinho. Vamos ver o tamanho desse. Aqui. Vamos soltando. Mais um, pessoal. Como vocês podem ver aqui, tem bastante peixinho. Antigamente, eu pegava esses lambarizinhos, principalmente quando era desse tamanho aqui, ó. Para estar alimentando meus tucunarés. Mas como eu parei de dar alimento vivo para eles, agora é mais por diversão. Vamos soltar aqui. Aí. Ó. Ainda não dá de vinho, mostra lá. Ó, esse aqui é a Júlia que pescou. Quer soltar ele? Aê. Vamos para o próximo, pessoal. Aí. Peguei mais um, pessoal. Vamos ver aqui. Provavelmente um lambarizinho de novo. Esse aqui é o tamanho melhor. Provavelmente é uma fêmea. Bem bonitinho. Vou soltar ele aqui, ó. Vai para a vida. Valeu? Mais um peixinho que a Júlia pescou. Tá aí. Isso aí. É o lambarizinho. Mostra para a câmera. Pode soltar que ele está querendo fugir. Mais um aqui. É o lambarizinho, ó. É, bonitinho. Valeu. Então, pessoal. Depois de ter pescado uns lambariz ali no tanque de baixo, eu vou tentar pescar uns peixes diferentes nesse daqui. Aqui tem carpa capim, tem tilápia, tem um lambari bem diferente também, se eu der sorte de pegar. Tem um corpo meio achatado. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Então, pessoal. Acabei de fisgar algum peixe aqui. Eu não sei exatamente o que é. Eu acredito ser uma carpinha. Vamos ver. Olha lá, uma carpa capim. Olha que bonitinha. Tem lá seus 20 centímetros, mais ou menos. Já dá para brincar, né? Vou mostrar mais um pouquinho aqui. Bonitinha. Na época que meu sogro soltou, elas eram alevinas ainda. Estão demorando bastante para crescer, mas já dá para brincar. Soltou em média 500 carpos aqui. Vamos soltar. Então, pessoal. Acabei de fisgar um peixe aqui. Como eu estou filmando e pescando ao mesmo tempo, não sei se vai dar para pegar. Vamos ver o que é. Olha, está brigando legal, hein? Olha, uma carpinha. Tamanhinho legal já, hein? Vamos ver se eu consigo tirar ela aqui. Vou pegar ela aqui. Olha, pessoal, que bacana. Bem bonitinha. Nossa, essa aqui já está com uns 25 centímetros por aí. Olha. Bem bonita, hein? Olha. Olha. Bem legal mesmo. Deixa eu tentar soltar ela aqui. Vamos soltar. Olha, pessoal. Bem bonita, hein? Uma das maiorzinhas que eu pesco aqui, hein? Vou soltar devagarzinho aqui. Vou embora. Então, galera. Aqui na chácara, além de ser um lugar bem bacana para estar relaxando e tudo, tem uns animais diferentes aqui, não sei se está dando para pegar, não sei se está dando para pegar, mas tem um esquilo aqui, olha. Está se alimentando. O bicho muito rápido, muito bonitinho, olha. ali, olha. Olha, muito bacana. Aqui tem bastante, você vê bastante animal diferente, tem uns lagartos aqui também. É isso aí. Então, pessoal, gostaria de mostrar algo em comum aqui para vocês do canal. Estes aqui são patos selvagens, né? Esses patos aqui, pessoal, são animais bem ariscos, sabe? Que dificilmente você consegue ver um assim, a não ser que seja em zoológico, algo do tipo. E a história desse espaço aqui é bem legal. Eu estou em São José dos Pinhais, que é a casa dos meus sogros, aqui tem mais um, e no centro de São José, lá, acabou que uma fêmea desovou, né? Desovou, teve os filhotes no meio do centrão, e quando esses ovos eclodiram, acabou que o pessoal afugentou a fêmea, a fêmea voou, foi embora e deixou doze ovos, aliás, doze filhotes, né? O meu sogro acabou pegando, né, para os animais não morrerem, e colocou dentro de uma caixa de papelão, e trouxe, depois de uns dois, três meses, trouxe aqui para a chácara, com o intuito de soltar eles para que eles fossem embora, né? E os animais acabaram acostumando aqui, porque tem alimento, e se eu não me engano, morreu só dois, quando eram filhotes ainda, e agora até casal já tem, aqui tem três, são três machos aqui, né, você consegue ver por causa dessa crista que eles têm na cabeça, deixa eu ver se consigo mostrar uns outros aqui, ó, tem mais três aqui, uma fêmea na frente, tem esse macho, esse macho aqui que tem, tem um topetão bem, bem legal, estão meio acuados, mas olha, esse aqui você não vê chegar tão perto de um animal desse, né? Aqui tem outro, que eu já dito que está, fez ninho ali, olha, eles estão meio bravos comigo, mas é isso aí, pessoal, bicho bem bonito, então galera, o vídeo vai ficando por aqui, é isso aí, espero que tenham gostado, um conteúdo um pouco diferente aí, né, mostrando o meu domingão aí como que foi, deu para pescar alguma coisinha, não foi lá essas coisas, mas é isso que a gente tem para hoje, beleza, pessoal? Muito obrigado, chegamos a 600 inscritos aí no canal, para mim é uma felicidade imensa, né, e para finalizar, fiquem um pouquinho com o aquário aí para não perder o costume, tá legal? Um grande abraço e Deus abençoe.